Hoje e amanhã tem show de brega no Classic Raw em Olinda, um show especial que deve reunir muitos fãs. A cantora pernambucana Priscila Sena grava o primeiro DVD. Quem tá por lá acompanhando e traz pra gente as informações, Luna Markman. Boa noite pra você, Luna. Oi, Márcio. Boa noite pra você e a todos. Hoje é o dia da gravação com as participações especiais. Vai ter, por exemplo, o Natan, Mari Fernandes e também a Rafaela, da Favorita. E o pessoal já tá aqui fazendo a fila no Classic Raw em Olinda pra abertura dos portões, que deve abrir às 8 horas da noite. E olha só, a fã que eu encontrei, que ela simplesmente tatuou o nome da cantora no braço. Isso aqui é um amor danado, não é não? Exatamente. Eu quis deixar marcado o amor que eu sinto por ela, que é grande demais. Que massa. E eu queria saber, você, por que você tá aqui hoje? O que você admira nela? Boa noite. Boa noite, né? Priscila é um marco do brega, rainha. Então, assim, não vim pra exigiar ela nessa noite. Realmente, não tem como. Tem que vir pra exigiar essa mulher. É maravilhosa, né? Obrigada, viu? E, gente, vocês acham que é só pernambucano que gosta dela? Olha, encontrei esses amigos que vieram de Teresina pra acompanhar essa gravação. Vieram de ônibus, de carro, de avião? De ônibus. Em quantas horas? 21 horas. E ela vale esse sacrifício, é? Vale, sim. Primeira vez que eu vi musa foi no Galo Paradise, aqui, aí, amor à primeira vista. Que massa, obrigada, viu, gente? E é o seguinte, quem comprou o ingresso pra amanhã, porque vai ter show da musa, vai ter também da Simone, que cantava com a irmã, com a Simária, e também da Rafaela Santos, também pode acompanhar a gravação de hoje, tá? E aí, olha, só pra finalizar minha participação, eu encontrei, ó, a musa de Rio Doce. Cabelo pintado de vermelho, que nem a musa, né? Sim, e eu pego o Rio Doce todo dia lotado. Pegou hoje também pra vir aqui? Peguei hoje. Rio Doce e dois irmãos. Rio Doce e dois irmãos. Esse é pau, viu? Esse é pau. Obrigada, viu, gente? Bom show pra vocês. Agora o Danilo César tá com a musa de verdade. Danilo. Oi, oi. Então, peraí, peraí que eu tenho mais um... Tudo bom, gente? Boa noite. Ó, eu tô por aqui agora com ela. Ela está aqui comigo aqui no palco. Vamos embora, então. Eu tô aqui com Priscila, tá no palco já se preparando por aqui. Priscila, como é que é a expectativa pra esse show de hoje, moleque? Como é dois dias assim, tem que ter muito pico, muita energia. Verdade. Estamos aqui passando o som agora. Tô muito feliz. O projeto é muito lindo. Hoje temos as participações, a gravação com as participações. Natanzinho, Mari Fernandes, Rafaela Santos e também o Thiago Aquino. Tô muito feliz. Amanhã vai ser o segundo dia de evento. Gravação do DVD vai ser dos dois dias, tá, gente? Amanhã vamos ter o show de Simone Mendes completo, Rafaela Santos completo e o meu show também. A gravação do DVD e o meu show. Vai ser incrível. Como é que tá essa fase tua, nova da carreira, tua vida, hein? Com esse showzaço aqui. Você tá pegando aí as mudanças, né? As mudanças, eu já dei uma escurecida no cabelo. Sem deixar o vermelho, né? Claro que não. Minha marca é registrada, gente. Calma aí. Dizer que eu tô muito feliz. Realmente é uma virada de chave. O projeto tá lindo. A gente fez tudo com muito carinho pra todo mundo. E tá grandiosíssimo. Tá realmente um espetáculo. Só tenho que agradecer a todo mundo. Obrigada. E aí me falaram também que o teu figurino desse... Hoje e amanhã vai estar, assim, um espetáculo, uma coisa mágica. Lindo, lindo, lindo. Tudo preparado com muito detalhe, muita cautela. A gente pensou em tudo antes. Vai ter balé também, né? Que eu sempre tive balé no começo. Aí depois a gente tirou. Aí agora a gente vem voltando no DVD. Tá muito lindo. A família veio hoje. Estamos aguardando aí muita gente também que vai vir hoje, nesse dia de gravação, viu? Tá bem na expectativa mesmo, Priscila. Agora me conta. 10 anos de carreira solo, né? Isso pra você, e tá hoje aqui com esse DVD teu, com dois dias assim, que de fato é um evento, dá aquela emoção, aquele nervosismo também, vai. Frisinho na barriga, né? Eu tô aqui tentando me preparar psicologicamente. Eu ensaiei muito, tô bem segura em relação às letras. Vai ser 18 músicas inéditas e vai ter algumas regravações também. Vai ser lindo, gente. Pode ter certeza que eu vou entregar o melhor. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Deixa eu agradecer aos meus fãs, que eu amo demais. Vocês são tudo na minha vida. Obrigada de verdade. E você continua morando por aqui, né? Você mora em Olinda ainda, é olindense, tem 31 anos somente. Ah, verdade. Pessoal já fica querendo me arrachar pra Fortaleza? Vamos morar em Fortaleza e tal. Eu digo, não, gente, não saio daqui, minha família tá aqui. E tá no meu sangue, tá no meu sangue, tem que tá aqui sempre. Que massa que você tá bem, assim, e vê também esse cara em todos os fãs, né, Priscila? Com certeza, com certeza. Meus fãs são tudo. Tudo isso aqui é pra eles. Eles são muito especiais na minha vida, muito mesmo. Você falou 18 músicas inéditas, mas também tem aquelas antigas bem gostosas, bem legais de ouvir. Vai ter rolar o Vejante, o Choro é Livre, Curva Perigosa. Meus maiores sucessos, né? A gente vai fazer um repertório incrível. A galera não vai se arrepender quem vem. Aproveita e faz o convite pra quem não puder vir hoje e vem amanhã também. Sim, gente, vocês que compraram o ingresso pro dia 11, tá liberado, pode vir hoje no dia 10 pra ver as participações, né? E dizer que ainda tá tempo de comprar seu ingresso pra vir, tanto hoje quanto amanhã. Ninguém pode ficar de fora desse grande evento que é o Priscila Ensina. Priscila, muito obrigado, viu? Sucesso aí pra você. Márcio, volto contigo no estúdio. E depois...